Então, meninos, sejam bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Essa é a nossa segunda aula que a gente vai ter, tá? E a gente vai trabalhar com as modalidades terapêuticas que existem para o controle do câncer, tá bom? Sou enfermeiro Matheus e sou professor dessa disciplina. Sejam todos bem-vindos. Bom, meninos, as opções de tratamentos oferecidas para os pacientes oncológicos são diversas. Nós temos uma gama de tratamentos de câncer, né? E aí a gente, claro, que para cada tipo de câncer a gente tem um tratamento específico, tá? Mas esse tratamento, ele tem algumas metas, né? E aí eu trouxe para vocês quais são as metas. Por exemplo, quando a gente fala de cura, né? A gente se objetiva o quê? Ter uma erradicação completa da doença maligna. Quando a gente retira todo o processo infeccioso desse corpo, quando a gente tem uma erradicação completa, tem uma cura desse câncer. Qual que é a outra meta? Não deu certo a cura? Então, vamos partir para o controle. Como é que eu vou ter o controle? Eu vou impedir esse crescimento celular através de uma contenção, né? E aí a gente vai ver mais na frente quais são os antibióticos, quais são os medicamentos que a gente vai trabalhar, quais são as substâncias antineoplásicas que a gente vai ter para trabalhar, para a gente impedir esse controle dessas células cancerígenas, tá? E a gente também vai ter os cuidados... Uma outra meta são as medidas paliativas, né? O que são as medidas paliativas? O alívio dos sintomas dessa doença, né? Fornecer um preparo, uma diminuição de dor, de sofrimento para esse paciente. Então, a gente se chama de paliativo, tá? Então, a equipe de enfermagem, ele vai se portar diante desse paciente, perante a família, com essas compreensões, né? Que deve estabelecer essa meta de tratamento para a família. Essa comunicação aberta, ela acaba sendo vital para que o paciente e a família possam reavaliar essas metas que têm esse objetivo de traçar esse plano terapêutico e assim desenvolva e consegue até uma progressão melhor dos cuidados que esse paciente vai receber, tá bom? Então, a gente pode seguir. Aqui eu trouxe para vocês, é basicamente o que eu falei anteriormente, né? E aqui a gente tem um elo muito importante que a gente precisa compreender e eu colocaria o paciente aqui no meio desse círculo, né? Então, compreender as opções e metas estabelecidas no tratamento, né? Através de que forma? Comunicação, né? O paciente tem um processo patológico, cancerígeno? Então, estabelece um vínculo com ele, estabelece uma comunicação afetiva com esse paciente, com o profissional, né? Aí aqui eu já trouxe para vocês o profissional que está inserido no contexto da equipe de saúde, né? Há família que precisa ser inserida nesse tratamento porque, na maioria das vezes, esse paciente, ele vai ficar muito tempo internado, é um paciente que vai... que requer um cuidado muito intensivo e a família acaba se envolvendo muito nesse processo de cura. Então, é extremamente necessário estabelecer um elo, né? Interrelacionar, compreender essas metas do tratamento e envolver o paciente, envolver a família e o profissional, tá? Então, eu acho aqui também que ficou bem claro. Eu acredito que essa aqui é a parte mais enfática que eu queria trazer para vocês, né? compreender esse tratamento que é muito, muito amplo, muito amplo, muito... é muito robusto, na verdade. Seria essa palavra que eu daria para vocês. É um tratamento que desgasta muito o paciente, desgasta muito o familiar e a gente estabelecendo esse elo, a gente consegue ter resultados positivos, com certeza. Tá bom? Então, a gente pode seguir. E aqui eu trago para vocês as múltiplas modalidades de tratamento do câncer, tá? E aí, varia para cada modalidade desta, existe uma conduta, né? Existe uma conduta específica dentro da cirurgia, dentro da radioterapia, dentro da quimioterapia e dentro da terapia direcionada, tá? Então, é importante entender esses princípios de cada uma delas, porque elas se relacionam, né? E elas acabam interferindo no resultado do tratamento desse paciente. Então, mais na frente, a gente vai falar detalhadamente de cada uma delas, tá? Mas eu quero que vocês entendam quais são essas modalidades. Isso é questão de prova, tá? Coloca aí BPP, boa para a prova. Quais são as modalidades para tratamento do câncer? Uma, primeira, cirurgia. Segunda, radioterapia. Terceira, quimioterapia. Quarta e última, terapia direcionada. Então, escrevam isso daí, tá, meninos? Podemos seguir. Cirurgia, né? Então, a cirurgia constitui o método de tratamento mais utilizado, né? Pacientes oncológicos, o método mais rápido para eles e mais conveniente, mais fácil para a população médica é a cirurgia, né? No entanto, essa cirurgia, ela pode variar por diversos motivos, né? Será que esse paciente é idoso? Na maioria das vezes, a gente observa que é um paciente, por exemplo, que tem um câncer de intestino e ele tem 90 anos de idade. E aí? Será que compensa cirurgiar esse paciente, que é cardíaco, é um paciente que é nefropata, um paciente que tem problemas no fígado, é um paciente que é cardíaco, tem problemas cardiovasculares. Será que compensa fazer essa cirurgia, né? Então, são reflexões que a gente vai ter também durante essa aula. Mas a cirurgia é o método de tratamento mais frequente utilizado, tá bom? Dentro das cirurgias, nós temos a cirurgia diagnóstica. Essa cirurgia diagnóstica, ela é feita por meio de uma biópsia, né? Dentro de um... analisando um tecido de células que são suspeitas, né? Para um possível câncer. E a partir disso, se tem um resultado, tá? A partir dessa biópsia desse linfonodo, ou seja, na área que tem suspeita de câncer, propriamente dito, nos linfonodos, por exemplo, pacientes, quando descobrem que tem câncer no fígado. O paciente, ele é submetido, eu já assisti algumas biópsias, e eu falo isso com propriedade para vocês. Lá na infectologia, como é que funciona? O médico infectologista chama a equipe de enfermagem, né? Informa que vai haver um paciente que vai ser submetido a uma biópsia. Esse paciente precisa receber uma indução anestésica geral ou local, dependendo da situação. Geralmente é local. Não precisa entrar com uma intervenção geral. A geral fica mais dentro de um centro cirúrgico, ou seja, uma biópsia mais ampla ou uma biópsia mais complexa, tá? Mas essa biópsia, ela é realizada dentro de uma sala de pequena cirurgia ou até mesmo na enfermaria. E aí, a equipe de enfermagem prepara o material para a biópsia, né? Vai ser realizada uma incisão cirúrgica, pode ser realizada uma biópsia por um aspirado, de um material líquido, tá? Depende do tipo de câncer e a sua especificidade. Queridos técnicos de enfermagem, tenham cuidados durante posicionar um paciente desse, tá? Uma biópsia, ela precisa de muita atenção do técnico de enfermagem ao posicionar o paciente, tá? Algumas biópsias, se for retirar o líquido na região medular, é necessário que o paciente fique numa posição lateral, quando ele fica deitado. Então, você posiciona bem ele numa posição mais adequada e pede para o paciente não se movimentar, tá? Porque num movimento qualquer, esse paciente, ele pode sofrer, durante essa função, pode acontecer um movimento brusco e esse paciente pode ficar paraplético, tetraplético e outras complicações, tá? Então, a enfermagem, nesse momento, exerce um papel fundamental na posição. Tá bom, meninos? Cirurgias, né? Dentro das cirurgias, nós temos excisional, né? Que são locais de fácil acesso, tá? Isso aqui é a classificação das cirurgias, tá? Quando ela é excisional, ela é mais frequente, poderia dizer para vocês, em tumores da pele, né? Na mama, no trato gastrointestinal, no trato respiratório, seja ele superior, que é de fácil acesso. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem que fica bem fácil de visualizar essa lesão aqui que foi retirada, tá? Essa unipomas de características gordurosas, né? Que foi aquela que eu falei na última aula. Então, isso aqui passou por uma biópsia. Aqui tem uma lâmina de bisturi, né? E esse material biológico, ele fica exposto na gase. Você tem que visualizar esse material. Em seguida, esse material, ele é mandado, encaminhado para um centro especializado, tá? Aqui em Rio Branco, a gente tem o DNA, mais no centro, na fundação, nós temos a patologia que ele vai ser encaminhado para uma investigação, né? Saber se esse material é benigno, maligno, e descobrir qual que é a causa dele de manifestação clínica, descobrir qual que é a etiologia dele, tá? Incisional, a gente tem presença desde quando cirurgia se trata de incisional, quando é realizada em massa tumoral mesmo, tá? Então, nesse caso, o tumor, ele é removido através de uma incisão cirúrgica e encaminhado posteriormente para uma análise, tá? É parecido com essa anterior também, incisional. É só uma diferença de localização. Uma que é encontrada em lugares mais externos, que é incisional, e incisional, locais mais profundos. Também temos cirurgias por meio de agulha, como tem essa última classificação, né? Que são massas suspeitas, né? Que são facilmente e acessíveis, eu poderia dizer, com alguns crescimentos nas mamas, né? Por exemplo, o câncer de tireoide, de pulmão, de fígado e de rim. Então, essas biópsias por agulha, que a gente também está inserido dentro desse tipo de cirurgia, tá? São comumente, elas são realizadas em uma base ambulatorial, poderia dizer pra vocês. Por que no ambulatório? Porque elas são rápidas, elas são relativas baratas, né? É fácil de acesso, requer apenas uma anestesia local e acaba sendo mais fácil pra equipe médica realizar esse procedimento. Beleza? Então, a gente pode passar também. E aqui, a gente já pula pra cirurgia como tratamento, como tratamento, tá? Então, a gente, quais são os tipos de cirurgia que a gente vai ter? Os alunos ainda estão entrando, por isso que eu peço que eles obedeçam o horário de entrada, tá, meninos? Porque acaba atrapalhando a aula, interrompendo o professor. Então, dê uma frisada nos alunos, nos grupos, pra que entrem cedo, tá? Porque os alunos vão entrando, pedido pra entrar e eu tenho que aceitar, tá bom? Mas, como que se classifica essa cirurgia? Qual que é a... a... a conduta, né? Diante delas. Então, a gente tem o tratamento, né? Qual que é o objetivo do tratamento? O tratamento do câncer, ele consiste, basicamente, em remover todo o tumor o máximo possível, né? Então, esse é o objetivo. E profilático, quando envolve, quando busca remover os tecidos desvitalizados, né? De órgãos que... que estão em risco, que aumenta o desenvolvimento de câncer. E paliativo, como vocês já devem saber, essa nomenclatura, né? Que eu já frisei muito. Por exemplo, paciente de vocês, não tem como reverter um prognóstico histórico de CA de laringe. Então, a cura não é possível, né? Então, a gente acaba optando pelos cuidados paliativos. Também, nós temos as cirurgias reconstrutoras, tá? O que é que é as cirurgias reconstrutoras? É uma tentativa de melhorar a função e obter um efeito estético mais desejável. Eu vou dar um exemplo pra vocês de cirurgias reconstrutoras. Tem pacientes que são submetidos à cirurgia de retirada de uma mama, a mastectomia, né? Então, o nome da cirurgia é mastectomia. Beleza. O médico chegou na enfermaria, a paciente foi diagnosticada com câncer, ele explica pra ela que ela precisa retirar uma mama, porque se ela não retirar aquela mama, essas células, elas vão se dissipar pra outros órgãos, né? E pode evoluir pra uma metástase e essa paciente pode não ter uma cura, né? Então, qual que é a orientação? Retirar a mama. Fez a mastectomia e aí, em seguida, a gente precisa fazer um reparo nessa mama, né? porque a paciente ela vai ficar constrangida só com uma mama. Existe um olhar mais estético pela população de uma forma geral e aí, a gente precisa intervir com uma cirurgia reconstrutora, tá bom? Eu acho que ficou claro aqui também, eu sempre gosto de dar exemplos voltados pra prática que acaba facilitando a nossa aprendizagem, tá? Então, a gente pode seguir. Dentro dos tratamentos, a gente tem a radioterapia, tá? Que é o primeiro método que eles geralmente optam, né? Então, qual que é o objetivo da radioterapia? A radiação, ela é usada pra curar o câncer, né? Seja um câncer de tireoide, seja um câncer de cabeça, de pescoço, do colo do útero. Então, esse é o objetivo da radioterapia. Controlar a doença maligna também é um dos objetivos da radioterapia. Mas, Matheus, como é que eu controlo a doença, essa doença? Impedir a dissipação de células pro meio externo, né? A gente vai impedir o aumento, essa hiperplasia das células, né? E aí, a gente tem outras formas, tem outros objetivos na radioterapia, né? Nós temos o modo neodijuvante, que ele também, ele pode ser realizado antes do tratamento definitivo, tá? Ele é conhecido por essa nomenclatura, tá? E a gente tem as medidas profiláticas, né? Então, quais que são essas medidas profiláticas? antibiótico-terapia, medicação, tá? Envolver esse paciente pra que evite uma metástase. O que é a metástase? É quando o tumor já se evadiu pras outros ovos, tá? E temos, por último, dentro da radioterapia, lá embaixo, quando tudo não deu, quando você tentou de tudo e nada disso deu certo, a gente, infelizmente, parte pra medida paliativa, né? Então, a paliativa serve pra aliviar os sintomas da doença metástica mesmo, que infelizmente os pontos mencionados acima não deu certo e aí a gente vai tratar como medidas paliativas, tá? Então, a gente pode seguir também, acredito que ficou bem claro essa parte pra vocês, tá meninos? E aí, foi feito tudo isso, esse paciente foi submetido a quimioterápicos, né? Que mais na frente eu vou explicar pra vocês, foi submetido a radioterapia, tumor, algumas, usou, tumor não, nunca fale tumor, pelo amor de Deus, usou algumas medicações, tá? A gente tem que começar a usar termos técnicos e vocabulários científicos que a partir de agora a gente vai trabalhar com pessoas técnicas, né? Então, esse paciente fez uso de medicação, muitas vezes eu vejo os profissionais falar a questão do soro, ah, eu fiz um soro, não foi feito um soro, foi instalado um soro, foi administrado um soro, é assim que a gente tem que trabalhar e conviver dentro de um ambiente hospitalar, tá? Então, a gente tem os efeitos colaterais, esse paciente fez tudo isso, né? E aí a gente vai esperar os efeitos colaterais. Quais são? Esse paciente vai ter uma, ah, se for uma mulher, ele vai ter uma novulação, né? O que é a novulação? Vai ficar em fecho, né? Tem um grande risco de perder a fertilidade, pode ter tecidos epitelites, que a gente vai chamar uma infecção nos tecidos, né? Tecidos inflamados, pode ter inflamação nas mucosas, porque é representado nas mucosas, então ele vai ter uma mucosite, né? Pode ter uma mielodepressão, com presença de leucopenia. O que é leucopenia? É o baixo número de leucócitos, né? O que é leucó? São indicadores de infecção, né? Tem alguma coisa de errado naquele corpo. Tem leucopenia? Leucócitos baixos. Tem leucócitos altos? É leucocitose, né? Então, só pra frisar esses termos pra vocês. leucopenia é quando tá abaixo, leucocitose é quando tá acima. Plaquetopenia também, esse paciente. Se ele tem uma plaquetopenia, é porque a plaqueta dele tá baixa. Plaquetas baixas, gente, é muito risco. Por quê? Primeiro que esse paciente, ele tem um alto risco de sangramento, né? Então, já tem que pensar isso. Peguei um exame lá na minha enfermaria. Eu, como enfermeiro, todas as vezes que eu imprimo o exame de um paciente, eu já olho esse exame. Será que a primeira coisa que eu já olho nesse paciente, hemoglobina. Hemoglobina desse paciente tá baixa, risco que esse paciente não tem sangue, esse paciente corre um risco muito grande de ter uma parada, esse paciente corre um risco muito grande de ter um choque hipovolêmico, esse paciente precisa ser hemotransfundido de imediato, senão ele vai parar. Muitas das vezes, os técnicos de enfermagem, eles não sabem reconhecer isso dentro de um exame. Não é competência do técnico de enfermagem ler exame. Realmente é. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Teu paciente oncológico tá lá na enfermaria, médico vai passar a visita pra ele só amanhã, passou a visita hoje já, eu acho que alguém tirou a minha tela. Só um minutinho que eu vou interromper e voltar pra minha tela, tá? Pronto, voltou. Tudo bem, voltando, recapitulando, tô na minha enfermaria, tenho o seu José, seu José tem 90 anos, tá diagnóstico, 90 não, vou colocar que ele é jovem, seu José tem 27 anos, paciente que não tem risco eminente de morte, paciente fez exame, coletou exame laboratorial de sangue, beleza, médico dele, doutor Leonardo, passou a visita hoje de manhã, a Adriana tá lá na enfermaria com o enfermeiro dela, o enfermeiro Matheus, a Adriana Ferreira tá lá na enfermaria técnica do Matheus, e aí tá conversando, Matheus, a Adriana tá com o seu José de 27 anos, tá cuidando dele hoje, e aí ela observa que o paciente tá taquipnéico, respiração acelerada, taquicárdico, coração acelerado, e aí ela fala, Matheus, seu José não tá bem, seu José não tá bem, mas o médico dele já passou visita, né, já a Adriana, já passou visita, mas ele já coletou exame, né, ele coletou exame, aí a Adriana fala assim pro Matheus, a Michelle fala pro Matheus, assim, pro enfermeiro dela, Matheus, mas será que esse paciente tá bem, porque ele coletou exame, o que que tu acha da gente dar uma olhada no exame dele? Tem até que tem que dizer isso pra enfermeiro, porque enfermeiro, na maioria das vezes, não se atém a isso, tá, tem muitos enfermeiros que não se atém a resultado de exames, Matheus, a Michelle fala assim, Matheus, vamos dar uma olhada no exame dele, do seu José, porque o médico dele só vai passar visita amanhã, até que ele passe, seu José pode evoluir pra uma insuficiência respiratória, pra uma insuficiência cardíaca, e consequentemente, vai faltar oxigênio na célula desse paciente, já é um paciente mundo deprimido, já é um paciente que tem risco iminente de morte, e aí, quando eu imprimo o exame desse paciente, eu visualizo uma plaquetopenia, né, uma hemoglobina baixa, nem plaquetopenia, uma hemoglobina baixa, tem risco de sangramento, paciente que precisa de sangue, hemoglobina 4.3, 3.2, paciente já tá lá na enfermaria, anêmico, amarelo, da cor do acarambola, aí eu vou falar pra ele o quê? Olha, Michelle, realmente, a gente precisa tomar uma medida de urgência, esse paciente precisa ser hemotransfundido de imediato, precisa correr um sangue, instalar um sangue nesse paciente, porque senão ele vai evoluir alto. E aí, eu pego meu telefone e aviso o médico planta, ministro, doutor, tem um paciente aqui, coletou exame, tá com a hemoglobina baixa, tá com plaquetas baixas, né, o que a gente pode fazer? A pessoa não acha que seria necessário coletar o sangue, mandar pra agência transfusional, ver qual é o tipo sanguíneo desse paciente, fazer uma, instalar um sangue nesse paciente. Então, é assim que a gente tem que pensar, tá, gente? Eu acredito que os técnicos de enfermagem, eles ajudam muito os enfermeiros, ajudam muito mesmo, porque eles quem dão o padrão de atendimento são vocês, é a Michelle, é o Gilberto, é a Adriana, que vai ver que o paciente tá anêmico, ela que vai falar pro enfermeiro, o enfermeiro vai visualizar juntamente com a equipe técnica um resultado, um achado anormal no exame laboratorial desse paciente e de imediato aciona o médico, tá? Então, eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham esse olhar específico nesses exames, saber identificar uma leucopenia, que é um leucócito baixo, saber identificar uma plaquetopenia quando as plaquetas tá baixas, saber que esse paciente, quando ele tá com a plaquetopenia, esse paciente oncológico, ele tem um risco de sangramento, por exemplo, é um paciente com C.A. de laringe, esse paciente, ele pode, de imediato, ter uma erupção no tecido, no tecido, no epitélio dele e romper esse tecido mesmo. Pacientes oncológicos são gravíssimos, são instáveis, ele pode evoluir de imediato pra um sangramento intenso, então é extremamente necessário vocês técnicos de enfermagem ficarem atentos quanto a esses achados anormais, tá? Então, esses efeitos colaterais de imediato são esses e aí a gente vai ter os efeitos colaterais tardios, tá? Que a gente pode ter uma atrofia, né? É uma redução de uma célula, redução de algum de células que esse paciente já tinha oncológica, né? Pode ter uma fibrose hepática, por exemplo, no fígado desse paciente ele pode ficar fibrótico, né? Ficar com tecido mais rígido mesmo e perder a sua função ou ele pode ter uma atrofia se for a nível de fígado, tá meninos? Acho que a gente pode seguir também, ficou um pouco claro, acredito que ficou muito claro, eu vou passar sempre pra vocês essas questões de autonomia, tá? De que vocês precisam ter essa autonomia, vocês precisam ter um conhecimento acima do de vocês, porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Então tá, então vamos pra outro tratamento, né? Que a gente vai ter, que também é muito utilizado, que é a quimioterapia, né? Então, os agentes antineoplásicos, né? Que são as medicações com propriedade antineoplásica, são utilizados em uma tentativa de destruir as células tumorais, interferindo na função celular dela, e inclusive evitar a sua replicação, né? Então a quimioterapia, ela tem esse objetivo de destruir as células tumorais, né? Interferindo na sua função celular, né? Impedindo essa replicação, e aí a quimioterapia, ela pode ser combinada, tá? Que ela pode ser cirúrgica, né? Pode trabalhar quimioterapia utilizando forma cirúrgica também, pode fazer também de forma combinada com a radioterapia, tá? Pode ser ambas, visando, óbvio, reduzir o tumor, né? Reduzir essa malignidade, destruir qualquer células tumorais remanescentes, né? E tratar os tipos de câncer, tá? Seja um linfoma e seja uma leucemia. Mas, eu acredito que esse é o objetivo, eu posso deixar claro pra vocês que a quimioterapia, ela pode ser combinada, tá? Ela pode tratar junto com uma cirurgia e pode tratar junto com a radioterapia. Então, a gente pode seguir também, coloquei um pacientezinho aqui, subentendam-se que são dois pacientes oncológicos, né? São dois pacientes frágeis, são dois pacientes suscetíveis a infecções, são dois pacientes que estão fazendo... Oi? Não tá conseguindo visualizar a tela? Da aula. Não tá aparecendo a tela da aula? Tem como colocar o exame na tela principal? Vou voltar aqui, tá? Só um minutinho, permaneçam em silêncio em sala de aula. voltou a tela? Pronto, voltou, né? Não, voltou não. Não voltou? Pra mim não. Será que tem que clicar nessa outra janelinha? Voltou, tá? As colegas estão falando que já voltou. Aqui tá normal, o Gilberto falou que tá normal. Voltou. é o seu que você precisa clicar em mim, tá? Clica em mim. Clica no botão aí, no meu nome, tá? Então, desliga os microfones e vamos dar continuidade à aula, tá, meus queridos alunos? Então, aqui ficou bem claro, tá? Aqui eu também queria passar pra vocês os agentes quimioterápicos, né? Que eles se tratam de específicos e inespecíficos. Isso aqui é mais voltado pra parte da farmacocinética, tá? Da farmacologia, do trabalho do farmacêutico, ele entender como que acontece essa fase, onde que ele vai trabalhar com os quimioterápicos específicos e os quimioterápicos inespecíficos, tá? Então, isso aqui eu vou passar, é mais a nível de farmacêutico mesmo. Mas, voltando, quando a gente falar de agentes quimioterápicos, nós precisamos entender como que é classificado, né? Como que esses quimioterápicos ou QT, propriamente dito, tá? Como que é esses agentes quimioterápicos? Eles funcionam de que forma? Qual que é a propriedade dele, é... só um minutinho que eu vou tirar aqui. Pronto. É... Aí a gente vai falar basicamente das medicações, né? tem os agentes alquilantes, né? Que aí a gente vai ter algumas medicações que vai trabalhar diminuindo a toxicidade no organismo desse paciente, aí a gente vai ter a ciclofosfamida, a gente vai ter inúmeras medicações, tá? Dentre essas classificações, a gente também tem os antimetabólicos, né? Que a gente vai ter algumas medicações. A gente vai ter a cetaribina que ela vai evitar, ela vai tratar geralmente as leucemias, né? Ela vai... Qual que é o objetivo dela? Dentro da leucemia? Evitar a proliferação, né? Essa proliferação de células, esse controle hiperplásico dentro dos glóbulos brancos que a leucemia ela tá relacionada com a diminuição de glóbulos brancos dentro da corrente sanguínea desse paciente, né? E aí a gente tem as substâncias, tem as medicações com propriedade alcalóides, né? Esse daqui a gente trabalha mais direto com essas medicações, né? Que aí a gente vai entrar as medicações analgésicas, né? Que vai bloquear essa dor. Quais são elas? A morfina, a quinina, esses pacientes oncológicos, eles utilizam muito as medicações, os potentes analgésicos, dentre eles o mais utilizado é a morfina, tá? Então, vocês vão observar que o paciente de vocês, eu lembro de uma paciente que eu cuidei e ela fazia uso de morfina de três em três horas, de quatro em quatro horas e a dor não passava, a dor não cessava. Então, são pacientes que já tem, que já estão acostumados com a medicação e aí a gente não pode se preocupar e ficar abismado, assustado com esse uso em excesso. Mas lembrar, pessoal, que a morfina ela é bastante perigosa, tá? Por exemplo, tem pacientes que vai sentir muita dor, muita dor e vai falar assim, Gilberto, tô com muita dor e lá no prontuário do paciente tem morfina SN. O que é SN? Se necessário. Quer dizer o quê? Que eu posso usar morfina no paciente a hora que ele sentir dor. Mas muita atenção, meninos. Morfina, ela rebaixa o nível de consciência desse paciente, tá? Ela vai rebaixar o nível de consciência desse paciente e esse paciente pode evoluir pra uma parada cardiorrespiratória, tá? Excesso de morfina rebaixa o nível de consciência do paciente, tá? Então, quando vocês pegarem um paciente oncológico que vai pedir morfina de 10 em 10 minutos, que vai acontecer, então, expliquem pra ele que ele corre um grande risco de rebaixar, tá? Então, a gente tem que ter um controle bem rigoroso e deve dosar esse uso com toda certeza, tá? Então, a gente também vai ter os antibióticos, né? Que vão agir, diminuindo os processos infecciosos nesse paciente, que é extremamente necessário, né? Sempre o médico vai adotar o uso de um antibiótico e aí, quando eu falo de antibiótico, eu gostaria de abrir um adendo pra vocês, tá? Antibióticos, meninos, precisam ser instalados, precisam ser administrados no horário correto, tá? Principalmente pacientes oncológicos, né? Que eles já têm uma resistência bacteriana muito grande, né? São pacientes que fazem uso de antibiótico de largo espectro há muito tempo. há muito tempo, né? Então, se você não trabalhar no horário certo, não administrar esse fármaco no horário certo, vai acabar interferindo no tratamento desse doente, tá? Então, são questões que eu chamo atenção pra vocês, que eu acho que é muito importante a gente ficar atento, tá? E que vale a pena a gente comentar. Então, a gente volta a falar um pouco dessa toxicidade que essas medicações levam pro paciente, né? E aí a gente vai falar em cada cada sistema, né? Por exemplo, no sistema gastrointestinal, essa medicação pode levar náusea nesse paciente, tá? Muito comum o paciente apresentar náusea durante a administração de medicamentos, vômitos, né? Estomatítica, inflamação no estômago já, e aí depois ele vai apresentar uma epigastralgia do estômago, pode ter uma mucosite, que eu já falei, Uma inflamação em mucosas, pode ser mucosa bucal, né? É um paciente que pode ter diarreia também, e quanto ao sistema hematopoético, pode ter várias depressões de células de glóbulos brancos, né? De células de defesa, né? Então vai ter uma depressão dessas células do sistema hematopoético. A nível de sistema renal, a gente pode ter uma cistite, né? Que é uma inflamação a nível de bexiga já, e pode ter hemorragias, e a nível de sistema cardiopulmonar, a gente pode ter fibrosis pulmonar, né? Pode ter uma síndrome de extravasamento capilar, aquilo que eu expliquei pra vocês, é um paciente que vai ter uma bronquite, né? E em qualquer momento ele pode ter uma dispersão, um aumento de células, um aumento de toxicidade nesse órgão e levar a uma complicação maior, tá bom? Pode ter esterilidade, como eu já falei pra vocês, né? E do sistema neurológico, o paciente pode apresentar alteração sensorial, né? Pode ter perda de reflexos, pode ter fraqueza muscular, pode ter um hílio paralítico, né? O que é o hílio paralítico? É a incapacidade do intestino se contrair, né? Ele vai perder o movimento dele, né? E aí isso vai impedir a retirada de resíduo tóxico. Quando a gente tem... E aí eu vou voltar a falar uma coisa pra vocês que nem faz parte da aula, na verdade. quando a gente não tem a expulsão de resíduo tóxico no nosso organismo, o que vai acontecer? Seja oncológico, seja nefropata, seja um paciente renal, quando a gente não consegue eliminar essa toxicidade, o que acontece? Vai ter uma retenção de amônia, né? Porque esse paciente não tá conseguindo eliminar fezes, esse paciente não tá conseguindo urinar, e aí vai ter uma retenção de amônia, que são substâncias tóxicas mesmo, né? Que era pra ser eliminado, e o acúmulo disso, de substância tóxica, quando chega à nível cerebral, esse paciente pode evoluir pra uma encefalopatia, né? O que é encefalopatia? A encefalopatia, meninas, ela é... Esse paciente vai apresentar... Ele não consegue eliminar a substância tóxica, que ele vai apresentar delírio, ele vai entrar em quadro de desconhecimento de pessoas, é um paciente que vai ficar inquieto, é um paciente que não vai obedecer a resposta da equipe de enfermagem, porque ele tá tendo uma retenção de amônia, de substâncias tóxicas, tá? Então, quando o paciente não estiver eliminando essas substâncias tóxicas, fiquem atentos, tá? Porque ele pode apresentar uma encefalopatia e isso acaba interferindo no nível de consciência desse paciente, tá? Então, vai ter toda mudança de humor, vai ter mudança de reconhecimento de familiares, porque esse paciente ele tá retendo amônia, ele tá retendo ureia, ele tá retendo creatinina, e esse excesso de retenção leva a essa perda de consciência desse paciente, beleza? Então, a gente pode evoluir também, eu acho que ficou bem claro aqui pra vocês, né? Os alunos que querem interagir por mensagem podem escrever, tá? Não tem problema, eu tô acompanhando aqui, tá? E aí, meninos, é isso, eu queria finalizar com essa parte mesmo de toxicidade das medicações, tá? A gente pensa que o câncer, ele tem inúmeros tratamentos, né? Mas, todo tratamento, ele vai ter um efeito colateral nesse paciente, né? Vamos pensar dessa forma, que todo tratamento, ele tem um efeito colateral nesse paciente, de que forma ele vai ter esse efeito colateral? Será que o profissional de enfermagem, ele tá preparado pra trabalhar diante desses efeitos colaterais? Então, essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Será que você tá preparado pra trabalhar diante dos efeitos colaterais? Né? De que forma eu posso contribuir? Reconhecendo que esse paciente tá passando por esse momento, porque ele fez, ele optou por um tratamento X, que ele optou por um tratamento Y, que esse tratamento Y e esse tratamento X, levou esse paciente a ter esses efeitos colaterais, tá? Então, é isso. Eu espero ter contribuído, ter levado um pouco de conhecimento que tenha somado nesta aula de hoje. e aí eu vou abrir agora pra gente tirar dúvidas, tá bom, meninos? Acho que vocês podem abrir o áudio, quem tiver dúvida, e quem optar por escrever, pode escrever que eu tô visualizando aqui no meu celular e em seguida respondo. Matheus, boa noite. Boa noite, Michele. Deixa eu te perguntar, eu escrevi aqui, terapia direcionada seria a paliativa? Terapia direcionada seria direcionada pro câncer, pra especificidade desse câncer, né? Por exemplo, eu tenho o seu José que tá na enfermaria, tá com câncer de esôfago. Qual que é a terapia direcionada pra ele? Qual que, o que que eu posso impedir, o que que eu posso restringir pra ele? Tá? É mais direcionada ao foco. Eu poderia te dizer isso. Sim, deixa eu te perguntar. Como tu falou, eu sou das biópsias. A gente sabe que tem, quando tem uma metástase, geralmente o médico quer saber aonde foi o inicial do OCA, né? O foco. É, o foco. Qual é o tipo de exame que é realizado? Michele, primeiro a gente começa pela tomografia, tá? A gente começa pela... Tá me ouvindo? Tomografia, na tomografia já é visível que tem um foco anormal e aí é sugestivo de câncer na tomografia. Mas o médico ele opta por investigar melhor. E aí? Onde é o câncer? É um câncer pulmonar? Vou levantar aqui pra ficar mais claro. Por exemplo, é um câncer pulmonar? É um câncer hepático? Se for um câncer hepático, por exemplo, na região do fígado, eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Na linha M clavicular, essa linha aqui, M clavicular, a gente vai fazer uma... Vai medir aqui e aí o médico vai fazer uma punção na região M clavicular diretamente no fígado, tá? Vai retirar o material do fígado mesmo. Seja uma incisão, se for mais... Se for mais a nível externo, se for mais profundo, uma incisão cirúrgica mesmo, tá? E aí é biopsiado e é gerado um laudo pelo laboratório de patologia. Mas ainda assim, o primeiro critério de diagnóstico, tomografia, tá? É porque minha tia teve o de pâncreas, né? E logo quando foi diagnosticada, foi justamente na ultrafone, ela pediu a tomografia, né? Aí foi feito, mas aí ele disse que o inicial mesmo não é... Exame físico. Aí foi quando ele gosta de estar falando. É, aí ele fez a PC, depois fez a ressonância também, Abdomo superior e inferior. E descobriu que o inicial dela tinha sido no estômago. E aí já tinha se evadido para os outros. Então ele já tinha sido... Ele já tinha saído do estômago e indo para o pâncreas, né? Uhum. Então assim... Exame de imagem. Isso, exame de imagem. Aí, eu vou te falar outro exemplo. Exame físico, Michel. Exame físico. Por exemplo, área cardíaca. Quando eu tenho alguma coisa fora do normal da região cardíaca, eu gosto muito de fazer o exame físico. Faça a percussão, né? Onde que eu for fazer, onde eu for percutir, onde tem som maciço, gente, isso é conhecimento para vocês que vai ajudar muito a vida de vocês, tá? Por exemplo, no exame físico, quando eu vou fazer a percussão, onde eu faço a percussão e tem som maciço, aquele som, aquele som que tem presença de órgão, vai ser um som oco, tá? Vai ter... Você vai perceber... Ó, vê se vocês escutam. É um som maciço. Quando eu faço essa percussão em outra localização, por exemplo, mais abaixo do coração, é oco. Ó, é oco. Não tem presença de vísceras. Então, se eu vejo um aumento do coração, eu tenho que desconfiar de alguma patologia. se eu faço um exame, uma percussão abaixo do coração e eu vejo que tá maciço, que tem presença de vísceras, onde não era pra ter, alguma anormalia tem ali. É a mesma coisa a nível de fígado. Então, primeira coisa, fez o exame físico no fígado, fez a percutir o fígado, viu que o fígado tá aumentado, que a gente chama... A gente já é um dos sinais primeiros que a gente detecta no exame clínico, tá? Faz o exame físico, né? E aí, viu se tem alteração no tamanho da anatomia do fígado, tem, pede ultrassonografia o médico. Depois o médico vai pedir a ultrassonografia, pede uma TC. Não resolveu? Pede uma ressonância. Não resolveu? Biópsia. A gente vai dar uma pergunta agora direcionada às quimioterapias. você sabe que as quimioterapias classificam muito por cores, né? Eu nunca entendi muito aquilo. Classifica por o quê? É, tem muitas cores daquelas, das quimioterapias que vão na banda, né? Sim. Tem a vermelha. Tem. Mas é porque a substância, Michele, a substância, as medicações, elas são, elas têm propriedade, elas são fotossensíveis. Essa é a palavra. Elas precisam de um equipe... É, elas não podem ter na luz, né? Isso, exatamente. Elas são fotossensíveis, a maioria. Elas precisam de um equipe específico que não tenha contato com a luz, elas precisam de uma embalagem de uma cor diferente, tá? Sim. Tá. Tu falou aí, tu não falou que tem a quimioterapia que é aquele paciente já paliativo, né? Que a gente tomou a quimioterapia que é a em pila, né? Sim, comprimidos, chave, medicações, né? Que a gente toma 15 dias, né? Em casa, e depois volta e toma na bomba, né? Fazer 15, é alternada, né? Na bomba de infusão, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. Tá bom. Ah, o Gilberto fez uma pergunta aqui, vou responder o Gilberto. O Gilberto disse assim, Matheus, na realização de biópsia, existe uma possibilidade de aumento de risco em um câncer se espalhar no organismo por causa desse procedimento? O Gilberto, na maioria das vezes, tem médicos que optam na biópsia mesmo já retirar uma parte da célula cancerígena, por exemplo, no linfonodo. Ele já tira a parte do linfonodo e não tira. mas te dizer assim que existe no procedimento o risco de espalhar as células, eu não poderia te afirmar isso. Eu acho que é uma coisa mais médica mesmo, bem clínica, mas que eu ainda acredito que não tenha nenhum risco. Tá, Gilberto? Eu poderia te afirmar isso com quase toda certeza, mas é uma coisa mais a nível médico mesmo. Porque uma função, você vai retirar material biológico, você retira o material daquela localização sem sofrer nenhuma alteração celular. Porque o que vai acontecer é a evolução dessa célula não é uma movimentação, consegue compreender? E sim o tempo. O tempo que vai levar esse aumento de célula. Consegui tirar a tua dúvida, Gilberto? Consegui, né? Mandou um ok o Gilberto. Pessoal, mais alguém? Acho que essa dúvida do Gilberto foi muito boa, tá? Parabéns, Gilberto. Muito boa. Muito rico essa discussão. Tá? É como eu digo, conhecimento nunca é demais. Não importa se é técnico, não importa se é enfermeiro, né? A gente tem que saber mais. Porque na maioria das vezes vai chegar médico e vai te dizer que aquilo é indicado para aquilo e não é indicado para aquilo. E você vai dizer, doutor, não é indicado para isso. Não é indicado para isso. Tá aqui. Esse é o embasamento científico que eu tenho. O senhor serve se o senhor quiser. Meninos, mais alguma dúvida? Quem que é? Deixa eu ver quem que é. O paciente... Ah, também eles. Também eles. O paciente que faz uso de antibiótico. Ele tem a tendência de ter um câncer futuramente. Isso. Aí ele... Ou então, futuramente, ter a doença que... É como é que fala? Insuficiência renal? Também. E quando... É... Fica... Como é que é o nome da palavra? Que não pode comer glúten, essas coisas assim. Tolerância à lactose, tolerância à glúteo. Tolerância à glúteo. Tolerância à glúteo, né? Alimentos ricos. Isso. Pode ocorrer? Ó, o que eu posso te afirmar... Como é teu nome mesmo? Tamílios. Os antibióticos, sem dúvida, vocês viram nas causas, né? Nas causas que levam o câncer na aula passada. Sem dúvida, todos os medicamentos, não é só antibiótico. A gente vê muito... O uso de ameprazol, por exemplo. Né? Já tem artigo científico que tem embasamento científico. A gente já tem evidências que o uso contínuo de ameprazol leva ao câncer de estômago, por exemplo. Então, não é só os antibióticos. E o... Além mais, eu te digo, o prejuízo maior do uso contínuo de antibiótico... É... Gente, eu... Agora deu pra perceber. Nem falei pra vocês da touca, né? Parece um chapéu, mas não. É uma touca hospitalar, tá? O uso contínuo de antibiótico tem inúmeros efeitos colaterais. Não só o aparecimento de um câncer, porque ele vai diretamente... A absorção dele é aonde? No estômago. Quem que ele vai sobrecarregar? O estômago. Vai chegar um momento que o estômago vai dizer assim, Matheus, eu não aguento mais. Tem muito antibiótico chegando aqui. Eu não aguento mais. Entendeu? E aí evolui pra um... câncer, evolui pra uma gastrite, evolui pra inúmeras complicações. E o antibiótico, ele tem efeitos devastadores, ele pode evoluir pra uma insuficiência renal, né? É um paciente que pode evoluir pra inúmeras complicações. E o paciente... Tipo, uma criança. Eu conheci uma criança que... Ele tava bem, correndo e toda dor do câncer. E no outro dia ele veio a óbito. Por que que ocorre assim do nada? Tipo, a criança tá ali, bem, correndo, brincando. Porque tem fases, né? Diagnóstico... Quando tem a fase da quimioterapia, se sente mal? Sim. Aí eu vou te falar. O que leva a morte mais rápido. Diagnóstico tardio. Não tem outra explicação. Quando você diagnostica um paciente já em fase terminal, e aí você não tem mais respostas de antibióticos, você não tem mais respostas de quimioterápicos, nenhuma eficácia passa pra esse tratamento, tá? Infelizmente, ainda falta muito diagnóstico. Passa muitos pacientes subdiagnosticados, tá? Passa pela equipe médica mesmo. Equipe médica não reconhece o câncer em um paciente. Vai no clínico geral, não é reconhecido que esse paciente tem um câncer. Não foi feito um exame físico, uma anamnese mais profunda. O paciente chegou reclamando de dor no estômago. É um paciente recorrente na unidade de pronto-atendimento, com dores incessantes, e esse médico não investiga essa dor, não pensa que pode ser um câncer de estômago. Então, é diagnóstico tardio, tá? Infelizmente, tem essas eventualidades. A Vanessa falou, Matheus, paciente em estado de terminal continua fazendo tratamento até o final da vida. Ou todos esses procedimentos podem ser considerados paliativos. Geralmente, Míncius, quando o paciente entra em cuidados paliativos, o que a gente vai utilizar? Medidas terapêuticas que visam o menor sofrimento desse paciente. Quimioterapia é muito, como eu diria pra vocês, é muito forte o tratamento. é muito desgastante pro paciente. Então, os médicos optam e a ciência opta por fármacos, né? Estágio terminal, gente, ele não vai fazer mais quimioterapia, não vai fazer mais radioterapia, porque é muito desgastante pro paciente ficar sendo submetido, ser retirado de uma cama pra encaminhar pra uma pra uma sala pra fazer uma quimioterapia, tudo. Você movimentar o paciente o mínimo que for possível é o melhor, é o mais indicado nos cuidados paliativos. Então, eu vou ter que entrar com analgésicos fortes, com morfina, né? É um paciente que vai estar em oxigênio contínuo, porque é um paciente que já descompensou, descompensou, ele já não consegue respirar de uma forma, a respiração dele já é comprometedora. Então, é entrar com atividades terapêuticas que diminuam o sofrimento desse paciente, tá? Analgésicos, psicólogo conversando com esse paciente. Eu vejo, e a medicina vê, não só eu, o Matheus, o enfermeiro Matheus que vê dessa forma, mas é a medicina terapêutica que vê dessa forma e entende de cuidado paliativo, tá? Matheus, igual a minha tia, a minha tia, quando ela dá ser diagnosticada... Oi, Michelle. O C.A. do PAN? Certo. O de coluna... Coluna. É. E aí do nada ela sentiu um anô no estômago e o médico pediu uma ultrassonografia. Quando a gente fez, o médico achava que era vesícula. E aí... Quando a gente fez a ultrassom, o médico viu que tinha uma febra, mas viu um nódulo tomando um limão na cabeça do pâncreas. Aí já pediu a PC, ele mesmo já pediu. E aí ele também já descobriu tarde, né? O médico já tinha um ano. O médico tava com a luna. Coluna, né? A minha tia tinha 50 anos. Então, é muito subnotificado. É muito subnotificado. Subnotificado é que não são vistos, não são reconhecidos, não são vistos, não são visualizados. Passa muito, infelizmente. Por isso que eu digo que quem consegue visualizar essas coisas é a enfermagem. Quando eu falo em enfermagem, não sou eu, enfermeiro somente. São os técnicos também, né? Porque se eu tenho conhecimento, se eu sei rastrear um câncer, se eu sei rastrear uma suspeita de uma determinada patologia, eu vou, eu peço outros exames mais específicos até achar que não é ou que é. estão ouvindo, estão ouvindo, gente? Beleza? o paciente que faz a quimioterapia, a radioterapia, né? Essa radiação fica no corpo do paciente até quando? Ele fica exposto pro resto da vida. Radiação não tem tempo, tá? Sofreu radiação, esse paciente corre um grande risco de piora clínica ainda mais, tá? Lembra da outra aula que eu falei que a gente tinha muita exposição à radiação dentro de uma UTI porque era necessário fazer exames de imagem e a gente era mais suscetível a câncer também por conta da exposição de radiação mesmo, tá? Por que que o profissional da radiologia ele afastar, ele aposenta mais rápido que o enfermeiro? O profissional da radiologia aposenta bem mais rápido porque ele é exposto a um tratamento que tem muito risco pra ele, né? E aí eu fico mais indignada ainda que a gente também passa por esse risco, a gente também sofre esse risco junto com ele e a gente não tem nenhum benefício voltado pra essa pra esse sentido, entendeu? Então, qual é o cuidado que uma pessoa que passou por esse procedimento deve tomar? Terapêutico nenhum. Evitar a exposição, tá? O tempo, evitar a exposição. Por isso que na maioria das vezes, vou falar o que acontece muito. E a alimentação também, depois que você faz a rádio, prejudica todo o seu corpo, né? Fica muito debilitado. E a alimentação também ajuda bastante, porque depois que você faz a rádio, você não pode comer praticamente cortar tudo, refrigerante, carne. Eu vou dar outro exemplo pra vocês. Tem paciente na enfermaria de vocês, daqui a uns dias vai ter, em nome de Jesus, se vocês estarão trabalhando já, vai ter paciente, vai ter médico, na verdade, que vai pedir uma tomografia, vai pedir um raio-x todo dia. Todo dia vai pedir um raio-x. Ele não vai se atender, não vai entender, tem médico que não olha nenhum prontuário do paciente, lá dentro do prontuário do paciente, todo dia tem um raio-x guardado, que é arquivado lá dentro. Tem médico que não vai olhar se tem raio-x, só vai pedir. Médico chegou hoje, pediu raio-x, raio-x do fulano, fez raio-x. No outro dia vem outro médico. Principalmente na rede, na rede pública, que os médicos, todo dia é um médico diferente, nunca é o médico o mesmo médico, né? E aí todo dia vai o médico, todo dia o médico pede raio-x, 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 você vai falar assim, doutor, esse paciente já fez raio-x? Doutor, tem raio-x desse paciente lá na colmeia, no prontuário dele. O senhor não viu, não? O senhor acha, o senhor não acha que dá pra aproveitar aquele raio-x de ontem? Aí ele vai dizer, não, eu não sabia que não tinha, né? Então, tá expondo o paciente, tá expondo o profissional, tá expondo o técnico de enfermagem, tá expondo o familiar, sem necessidade, tá? Então, essas coisas é bom a gente refletir um pouco, né? Pensar, até que ponto eu preciso me expor? Até que ponto eu preciso me expor, expor o paciente, expor o meu familiar? Tá, gente? Então, são essas reflexões que é importante a gente fazer. Os pacientes com o paciente, eles estão fazendo, né, a tomografia e aparece sempre uma mancha? Sim, tem infiltrados na região inferior, tá? Então, vai ter esses infiltrados, que são bem característicos de coronavírus mesmo. E também vai ter os infiltrados algodonosos, que são os achados, parece um algodão mesmo, você vai perceber, tá? Então, não vai esperar o resultado do exame chegar, é solicitar exame, anamnese e um olhar clínico. Mas ele não pode ser confundido com a pneumonia? Pode. Pode. ser confundido com a pneumonia, mas é bem característico, tá? Esses infiltrados do coronavírus, é bem sugestivo mesmo. E até que se, por exemplo, detectou infiltrados em um OTC, pode desconfiar de uma tuberculose, uma pneumonia ou um coronavírus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que já deixar esse paciente isolado, porque tudo é transmissível, né? A pneumonia é gotícula. O paciente tosse, 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 acaba pegando, inalando a bactéria e se contaminando. Tuberculose, precaução também. Coronavírus, muito pior. Então, isola esse paciente. Achou infiltrado anormal, isola o paciente, espera exame laboratorial pra descartar. Mas o coronavírus, esqueci o nome da colega que fez a pergunta. Tem outros achados, por exemplo, no hemograma tem presença de leucopenia, tem plaquetopenia, tem outras, tem as enzimas cardíacas, pode ter alteração, troponina elevada, que são as enzimas cardíacas, também comprova que pode ser, além de ser um infarto, também pode ser um coronavírus, tá? Então, não precisa esperar o PCR chegar daqui 10 dias, esperar pela boa vontade do Merrier, não. Então, a gente consegue detectar essas coisas com medidas simples, né? Um exame laboratorial que sai no máximo 8 horas, uma tomografia que o laudo sai no máximo em 3 horas, um exame físico que você faz detalhadamente no máximo em 1 hora, né? A colega fez uma pergunta aqui, a colega fez uma pergunta não, a Anny fez um comentário. Meu pai faleceu recentemente, ele era um paciente cardiopata, né? Teve várias crises de encefalopatia, né? Era algo muito triste, pois ele esquecia totalmente de tudo. É tudo que eu falei, né? O paciente perde, ele entra em colapso total de memória, né? Porque ele tá retendo muita amônia, tá retendo muito caos, retendo uréia, creatinina, e tudo isso vai pra pro encéfalo e isso leva esse paciente a perda de consciência, tá? Tem pacientes que eles evacuam no leito sem impedir, tem pacientes que não reconhecem o familiar, que não reconhecem que tá no ambiente hospitalar, que vocês vão ver o paciente que fica em pé, por exemplo, em pé no leito querendo quebrar a lâmpada, brincando com a lâmpada e achando que tudo tá normal, como eu já vi, tá? Então, são pacientes instáveis mesmo, estável mesmo, tá? A Yara teve uma outra pergunta aqui. Meu tio tava com pneumonia e foi transferido ele pra o segundo distrito, fez o primeiro exame de corona, deu um inconclusivo, fez o segundo deu negativo, fiquei com medo dele pegar lá. Acho que a gente já tá entrando em outro mérito, né? Tá querendo falar, ela já ligou um pouco ao meio o coronavírus, mas a gente tem que continuar na mesma linha de raciocínio de pacientes oncológicos, tá? Mas é isso mesmo, tá? Gostei, a Yara fez um questionamento bem legal, acho que ele fez o certo, tá? Voltou, ficou com medo de pegar lá, né? Na maioria dos casos, as pessoas vão pra um atendimento e acaba se contaminando lá, né? Mas voltando, eu acho que era isso, que eu tinha que contribuir pra vocês, eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida, e aí eu deixo aberto. tudo ok? Na era ok? Sim, tudo ok. Tudo ok, tudo certo, tudo alright, né? Tudo. Faltamos ao bolo, quem vai dar o bolo? Amanhã tem bolo, né? Amanhã tem que ter o bolo. Pô, não é, nem que seja cenográfico. Se nós tivéssemos na sala, o Matheus ia ganhar, porque a nossa turma ganha. Pois é, a 38 adora um lanche. A 38 já tá ex-pay e fazer armamentação. E lanche. Lanche dentro da 38. Pois é, amanhã eu vou voltar aqui, mas parabéns, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muito tanto de vida. Amém. É a Michelle que gosta de festa. A Michelle que gosta do mundo. A Michelle é animada com festa mesmo. A única mulher que gosta de fazer festa é a Michelle. É. Ah, ela que é a do bolo, né? Tem que ser a mesma. Pessoal, tudo ok? Tudo. Tudo. Então tá. Eu encaminho pra vocês os vídeos amanhã, os dois vídeos, tá bom? Matheus tem que pagar atividade pra nós. Vocês querem atividade? Eu quero. Então tá. Então deve ter aguentos demais, pesquisa. Vou mandar então, atividade amanhã, tá? Tá. Vou mandar. Aí eu mando esse aí lá no grupo. Isso. A Fran também quer atividade. Vou mandar uma atividade. É, porque é bom. A gente que raciocina melhor. Beleza. Ótimo. Amanhã, amanhã de manhã, eu mando os vídeos e atividade, tá? Tá bom. Boa noite, Matheus. Tchau, gente. A gente tem uma excelente noite, tá? Fiquem com Deus. Você também. Tchau. Tchau. Feliz aniversário. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.